Então, Lucas, eu quero saber um negócio, mano, estou com curiosidade, porque a galera acha que bombar hoje na internet significa que ela vai ser eleita. Isso é verdade ou é mentira? Léo, eu costumo dizer que o marketing político e a comunicação, e mais especificamente o marketing político digital, é como um acessório quase dispensável de um carro, né? Então, por exemplo, você vai viajar seis ou sete horas para o Rio de Janeiro, por exemplo. Sem o carro, você não consegue ir, né? Sem o combustível, a gasolina, você também não consegue ir. E sem o rádio? Sem o rádio do carro, você até consegue ir. Você até consegue viajar esse tempo todo de carro, mas sua viagem vai ser mais chata e mais difícil, porque você não vai ter uma música para ouvir e vai ficar sete horas dentro de um carro. O marketing político é a mesma coisa. Você tem candidatos que venceram as eleições, são candidatos mais tradicionais, que venceram as eleições sem uma comunicação efetiva, sem um marketing digital efetivo, bom de verdade. Mas é muito mais fácil, o caminho está muito mais fácil se você tiver uma boa comunicação digital. Agora, o que eu não acredito de jeito nenhum é que alguém consiga vencer uma eleição sem fazer política. Tem gente que fala assim, ah, eu ganhei a eleição só com rede social, eu não saí na rua. É impossível que isso aconteça. Eu não acredito que alguém ganhe uma eleição sem fazer uma reunião com uma liderança, sem participar de um encontro partidário, sem visitar um bairro. Então, assim, o marketing político digital, as redes sociais são muito importantes, a comunicação é muito importante, mas ela só existe porque a política existe. Então, o candidato também precisa fazer política. É como o celular, as pessoas conseguem viver sem o celular, não conseguem? Só que quantas oportunidades as pessoas perdem de relacionar com outras se elas não tiverem o celular na mão? E quantas oportunidades a pessoa perde se ela só ficar no celular? Então, ela encontra as pessoas na rua e ela está ali no celular o tempo inteiro. É a mesma coisa na política. Se o candidato não fizer rede social, ele não fizer marketing digital, ele vai perder a oportunidade de se relacionar com as pessoas. E se ele fizer só isso, ele também vai perder a oportunidade de se relacionar com o seu público e de ganhar votos, eleitores ou o que for. Então, Lucas, a internet, as redes sociais, lá trouxer algo mais positivo ou negativo para a política? Para a política, Léo, é questionável. Se você pensar, o ódio sempre existiu na sociedade e agora com as redes sociais, esse ódio está no feed aí de todo mundo, né? Mas para a comunicação política, a existência das redes sociais é incrível. Porque, você imagina antes, um deputado estadual, ele fazia algo para uma cidade lá do interior, tal, do estado. Uma emenda, por exemplo. Para comunicar isso, ele tinha que comprar um espaço lá no jornal da região, ele tinha que ir lá na região, comparecer lá, mostrar, olha, trouxe não sei quantos mil de emenda aqui para a região. Dava um trabalho enorme, demorava um século para isso acontecer e você não conseguia comunicar todas as pessoas daquela região de que você fez algo por aquela cidade. Mesma coisa um bairro aqui em São Paulo, um bairro afastado, o cara tinha que ir lá, comprar um espaço no jornal da região, comprar um espaço na rádio, para as pessoas ficarem sabendo o que ele fez para aquela região, aquele bairro. Com as redes sociais, hoje não. Você consegue fazer, por exemplo, uma campanha de ads e direcionar diretamente para o bairro, para aquelas pessoas e para mais pessoas. Você não precisa necessariamente que as pessoas estejam no evento de inauguração, na cerimônia e etc. Basta a pessoa estar com o celular na mão e você direcionando, fazendo o investimento correto num público segmentado para aquelas pessoas daquela área, você consegue chegar até lá. Então, para a comunicação política, a existência das redes sociais é incrível, mas tem que saber usar. Se não souber usar, se não souber usar profissionalmente, não adianta ter. Facebook não é só postar. Instagram não é só ficar postando. Você tem que saber, você tem que construir uma narrativa com elementos que construam uma grande narrativa para dialogar com esse público. Não adianta, é igual o Léo na igreja. Se o Léo na igreja começar a postar algo que o público dele não tem, que o público dele não se interessa, por exemplo, se você postar isso aqui, essa conversa sobre marketing político para o seu público, seu público não vai se interessar por isso. Porque isso não tem nada a ver com o seu público. Então é muito importante que você comunique aquilo que o seu público quer saber de forma profissional, com planejamento, de forma segmentada. Então, para a comunicação política, as redes sociais foram incríveis. Agora, para a política, no geral, ela só elevou o ódio, só levou o ódio para a casa das pessoas, para a tela das pessoas, para a mão das pessoas. Então é bem questionável essa questão. Então, se uma pessoa pobre, sem dinheiro, assim de que nem eu, eu consigo ganhar as eleições sem dinheiro, sem nada? Léo, o dinheiro é muito importante. Sem dinheiro nenhum não dá para ser eleito. Ninguém consegue sem dinheiro nenhum, sem gastar um centavo que seja. Mas hoje é possível, sim, você conseguir ganhar uma eleição com pouco dinheiro. Como é que o Santo André ganha do Flamengo a final da Copa do Brasil? Como é que o Ajax ganha do Real Madrid na Champions League, por exemplo? São times mais pobres, mais fracos, mas o que o estrategista faz? Ele conhece as suas qualidades, ele conhece os seus defeitos, e principalmente ele conhece o cenário que ele está e o seu adversário. E aí ele cria uma grande estratégia para jogar com base nisso. É a mesma coisa na eleição. Um candidato que tem pouco dinheiro, ele precisa conhecer o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim e principalmente onde o adversário dele, o concorrente dele está voltando e explorar ali. Sem o candidato se conhecer, não conhecendo quem é ele, quem é o público dele, o que ele vai propor, e sem promover uma narrativa forte, contundente para esse público, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ele não vai conseguir ganhar a eleição. Então, assim, o dinheiro é muito importante, porque ele facilita caminhos, ele encurta caminhos. Mas sem o dinheiro, você precisa e é obrigatório que você tenha planejamento. Tem candidato aí que gastou rios de dinheiro, rios, rios de dinheiro, mas o cara não tinha planejamento, não tinha uma campanha profissional, não tinha uma comunicação profissional, não tinha um grupo político em torno dele para fazer política, e com isso não adiantou nada. Então, hoje, com as redes sociais, é possível sim ganhar uma eleição com pouco dinheiro. O que não é possível é ganhar uma eleição sem planejamento, sem o candidato se conhecer, sem conhecer o cenário, sem conhecer seu adversário. Hoje tem muita gente conhecida na internet, muitos famosinhos, gente que viralizou em algum determinado situação e ficou conhecida na internet, que se chama a web celebridade, isso significa que a pessoa pode ser, tipo eu, se quiser se candidatar para ser político vereador, é um meio caminho andado? Léo, o cara que é conhecido assim, igual você, ele tem uma notoriedade, as pessoas conhecem, então ele tem um público, ele tem seguidores, ele tem engajamento, mas o que ele fazia antes? Por exemplo, você, se o cara não postava sobre política, não tinha um conteúdo sobre política, um conteúdo vertical sobre política, vídeo sobre política, não vai adiantar. Se o cara tem esse trabalho sobre política, ele é um influenciador digital que trabalha nessa área política, é só ele mudar o foco. Agora de crítico, ele tem que mostrar que ele é a pessoa que consegue resolver o problema das outras pessoas. Agora se ele não trabalhava com política, ele trabalhava com outra área, é quase do zero, é claro que é muito mais fácil, porque o cara já tem um público, o cara já tem um caminho, ele já tem a notoriedade, já é popular ali naquele meio, então ele precisa trabalhar a imagem. A imagem ele vai começar do zero, ele vai ter que mostrar que ele entende de política, depois ele vai ter que mostrar que ele é interessado pelo assunto, e depois, para matar, ele tem que mostrar que ele é capaz de mudar a política. Que ele não é só o cara famoso que quer entrar na política, que ele é o cara que quer resolver o problema das pessoas. Quantos famosos, por exemplo, não só em redes sociais, foram candidatos? Você pega, por exemplo, Dr. Ray. O cara tem 300 mil seguidores. O cara conhecido, está na TV toda hora, dá entrevista a todo momento. Todo lugar tem o Dr. Ray. O cara famoso, todo mundo conhece. teve 13 mil votos na última eleição. Então, essa história da notoriedade era importante para te dar espaço. Você tendo a notoriedade, você vai ter mais espaço, vai ter mais acesso, vai ter um público maior para dialogar. Mas se você não mostrar para esse público que você é o cara que pode resolver o problema deles, que pode fazer política, e não só que é um famoso querendo se meter na política, não vai adiantar a sua notoriedade. Esse cara que é famoso, ele precisa mostrar que ele conhece as dores das pessoas e que ele é capaz de resolvê-las. Se não, não adianta. As pessoas, os eleitores, não escolhem alguém para ser amigo, o cara gente boa, o cara que vai fazer ela rir, por exemplo, se o cara é dessa área mais do humor. Ela escolhe alguém na eleição, alguém que vai resolver o problema dela, alguém que conhece o problema dela. Então, se o cara for só famoso, não vai adiantar. Agora, se ele for famoso souber trabalhar a imagem, construir a imagem, construir a narrativa, ah, meu amigo, aí tem um bom caminho. Confio em você para CDG, viu, Léo?